X1 no difícil contra os franceses. Let's go! Pode ir pro ouro. Beleza, deixa o maluquinho ir pegando ali. Deixa eu manter o fluxo de população subindo. Pegando umas ovelhinhas também. Daqui a pouco ele vai voltar ali pelo meio. Se eu não quero, não preciso iludir. Quer ficar na revolta. Não tem ordem subordinada nesse jogo? Já mandei a ordem subordinada aí. Tá rodando, é isso, né? Ordem subordinada. Já achamos uma base ser uma boa dominada. E tem um javali também. Pessoal, me deu uma dica boa também pra gente agilizar alguns processos aqui do game. Eu tô empolhadozinho. Tá, até eu pegar mais ou menos 160 agora de... Quanta gente tem? 7 na comida. Opa, achamos o bobo. Vou fazer maldade com ele. Vou matar a ovelhinha dele. Mata a ovelha dele! Mata a ovelha dele! Não vai dar pra matar a ovelha dele. Pode devolver. Puta, vou ter que devolver essa ovelha, senão vai acabar as ovelhas, mano. Será que tem mais uma ali, né? Caralho, porque o mapa é uma... Florestaça! A gente tem um ouro pra cá. É pra cá que eu vou ter que ampliar um pouquinho. A gente tem essa volta no fundo. Eu preciso colocar umas torres pra me guardar por ali. Já vai bater os duzentinhos. A gente já vai upar de era. Ele pode voltar pra cá no final. Opa, aqui. Pode voltar pra cá no final. Opa! Vocês. Falta comida, caralho. Que merda. Não sei vocês que vão subir de era então, porque eu calculei errado a divisão. Salada do conselho. Produz arqueiros de long com velocidade a partir do mar. Cura todas as unidades aliadas próximas que estão em combate. Mais quatro. Cara, então. Eu gosto muito desses arqueiros que saem daqui, porque eles saem muito rápido. A gente tem top de arqueiro. Early game. Muito easy. Tem pedra naquele canto. Mas a pedra, no final das contas, é mais muralha do que qualquer outra coisa, né? Opa! Agora pode voltar a produzir. Ai, aldeão, caralho. E agora aldeão pra madeira. Pouco veira nesse mapa, hein, mano? Vou precisar ampliar rapidão também, mano. A gente precisa, então, no próximo avanço de era, tá? Ó, próximo avanço de era, a gente precisa fazer aldeões. São dez aldeões, se não me engano. No bagulho do rei, né? Não queria bater de cara com o malucão, mas eu acho que eu vou acabar batendo. E devo morrer ali, mas tudo bem. Vou já chamar uns arqueiros e vou começar a construir umas torres por aqui pra eu ter visão. Eu tô num ponto alto, né? Vocês perceberam. Isso é bom. Dá pra fugir, né, bebê? Dá pra fugir, bebê. Corre, bebê. Corre, bebê. Corre, bebê. Ah! Fugiu. Tá bom. Vai morrer depois, mas tudo bem. Será que ele vai conseguir passar por aqui? Ah, mano. Caraca, mano. O mapa tem umas... Umas bolas de madeira. Umas bolas... Um círculo de madeira, mano. Chato demais, velho. Circular por aqui. Preciso de ouro pra comprar os upgrades de velocidade de farming. Um de vocês, inclusive, já vai construir o primeiro moinho por aqui. Vou conseguir mais uma ovelhinha de brinde ainda. Os caras chegaram na era feudal também. Tá na hora de eu começar a fazer uns arqueiros. Não tenho muita verba pra fazer arqueiros. Isso que tá foda, mano. Deixa eu acelerar a coleta aqui. Preciso fazer soldados também. Bom, tô começando a entupir, gente, na madeira ali. Vai agilizar bastante, né? Porque vai entrar também o upgrade de madeira. Ah... Vou trazer essas ovelhas pra cá. Continuar produzindo aldeão. Cara, então. Eu preciso meter torre aqui, mano. Mas é que antes de meter torre no bagulho, eu preciso meter pelo menos um quartelzinho pra fazer uns... uns bonequinhos de porrada, né, mano? Nossa, que olhei, amigão. Pô, são três. São três locais sagrados nesse mapa. Beleza. Agora eles vão coletar a madeira mais rápido. Posso acelerar o tempo de coleta daqui também. Que isso? Ah, Matheus, eu que te agradeço pelos 11 meses e parabéns pelos 25 aninhos, pô. Que isso? Um bebê, né? Eu fico apavorado de pensar em chegar nos meus 25 anos, né? Fico um pouco assustado, mas, mano... Chega pra todos, né, meu querido? Chega pra todos. Chega pra todos. Tá, vou dar mais uns três passinhos pra cá. Ai, não, mentira. Pega essa última ovelha aqui, vai. Tá, tô agilizando aqui também. Eles tão coletando praticamente tudo. Só não tem ninguém coletando pedra. E tem um perdido ali pegando uma arvurinha de fruta, né? Então vamos agilizar aqui também essa coleta dele. Cara, então, agora na real eu preciso de que ele te dê um comando de ronda pra cá, 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 pra cá. Eu queria muito que ele pudesse repetir esse comando, mano. Eu vou deixar ele rondando o mapa inteiro. Inteiro não, pelo menos esse pedaço aqui que é mais importante pra mim. Essa patrulha. Caralho, pro... Odeão. Hum, tá. Isso aqui é uma floresta furtiva. Isso aqui também. Hum, isso aqui também. Hum. Posso fazer coisa de cavalo? Faz um bagulho de cavalo. Cavalo. Se ele é mole, vai tomar. Vai. Vai, todo mundo. Vai, 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 vai. Beleza, podem voltar. Na verdade, não só podem voltar. Quando vocês matarem esse vacilão, aí vocês podem fazer um negócio novo pra vocês. Hum, tá. Limite populacional de novo. Olha meu pinto crescendo, capa, capa. Olha aí, o pinto queria ser... Preciso fazer cinco cavaleirinhos, mano. Cinco cavaleirinhos, esconder eles nesse matagal. Tá, não tem problema aqui. Hum... Na verdade, agora daqui a pouco eu vou começar a espalhar as torres, mano. Eu só tô com um pouco de demora de recurso. E eu tô com medo de tomar os primeiros ataques, entendeu? Mas tudo bem. Eu não acho que ele vai... Será que ele vai acelerar muito o ataque? Se fosse o multiplayer, o cara já tava batendo já, tá ligado? Já me lascou em recurso já, mano. Caçar já não vai ser uma boa... Ai, errei! Vai aqui. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Falta mais um, beleza. Beleza, Tom. Tá. Beleza. Três desse. Três desse. Dois desse. Queria avançar de era, mano. Mas caralho, não tá rolando. Não tá sobrando aldeão. Na verdade, a coleta não tá muito rápida, né? Acabou a carne, né, rapaz? Um, dois, três. Um. 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 Hummm... Alguma chance de eu evoluir? Não, preciso de 1.200 de comida. Hummm...tá, eu preciso de lanceiros no 1, espadachinhos no 2, arqueiros no 3. Mano, o maluco tá com... O maluco tá com um cavaleiro real, o que, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O cara tá de cavaleiro real, o que? Porra é essa, mano? Mano... 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 Meu Deus, velho, isso me atrasou muito, mano. Ele avançou de era? Tô com 20 pessoas na comida, não tenho a menor noção disso. Eles estão tudo parados aqui, ó. Tô com 10 aqui. Caralho, mano... Nem fodendo, mano. Meu Deus! Ó, e ele chegou na era dos castelos, mano. Caralho, o maluco não gasta recursos pra fazer soldado, é isso? Eu simplesmente não consigo chegar na era dos castelos porque não me sobra recurso, mano. Que maluquice do caralho, velho. Meu Deus... Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Meu amigo... Nossa, não. Peraí, peraí, peraí. Quando eu consegui afunilar ele na outra partida lá, tudo bem. Mas agora fodeu, mano. Não tem como. Os caras me atacam de todos os lados, mano. Eu errei já, devia ter feito muralha, sei lá. Não, dei mole, dei mole, já perdi. É, vou ter que começar a ampliar muito o muro pra afunilar os malucos, mano. Mas caralho, mas é que, mano, foi um ataque de 15 frentes diferentes, tá ligado? Não, dei mole, dei mole, já perdi. Essa aqui eu já errei e já perdi consequentemente. Eu ainda posso tentar me recuperar, mas agora não tem aldeão, tá ligado? Ele deu um golpe muito cabuloso nos meus recursos, mano. Mas definitivamente agora, o que eu vou ter que fazer pra compensar? Eu vou subir um mercado. E vou tentar compensar em comida, mas é que eu acho que, mano, já enroscou muito, tá ligado? Ah, ele tá preparando mais uma tropa e ele não subiu o muro também, mas é que... Cara, ainda tem uma chance de eu me recuperar, né, velho? Mas vamos tentar, é pouca chance, mas dá. Quanto que eu preciso? 1.200 e 600. Hum, caralho, tem que vender um pouquinho de madeira. Fazer pelo menos o desafio, tentar segurar. Mais um mês, com o melhor extremer de todos. Acelerar a montagem do exército com fábricas. O pior é que nessa... Na verdade, assim, o meu principal erro nessa aqui, guys, foi comida. Primeiro você tem que pegar as ovelhas. Depois das ovelhas, você já tem que começar a caçar os alces, tá ligado? Depois dos alces, aí você pode começar a pensar no... Na verdade, ele não vai parar de me bater agora até acabar o jogo, né? Eu queria só fazer os aldeãozinhos. Será que eu consigo ainda? Preciso fazer 10 aldeões, mano. Será que dá? Acho que não vai dar, não. Ah, que merda, né, mano? Ele é só 10 aldeãozinhos pra fazer o desafio. Não vai dar, não. Nossa! Tomeu uma bela de uma surra, chat. Chega. Vamos consertar os erros. É, não deu tempo, porque ele foi dando golpe na minha economia, entendeu? Ele vinha espalhado e matando minha economia. Na verdade, o meu erro é o quê? Eu vou ter que... Talvez as muralhas sejam um caminho mais rápido. Como arqueiro, a gente produz muito rápido. Como arqueiro é um negócio que a gente produz muito rápido, talvez uma ideia seja eu... Ai, já começar, mano, a estocar... Não, mas o arqueiro é fraco, mano. Vamos pensar bem. Na verdade, talvez se eu ampliar meu caminho por esse lado esquerdo aqui do mapa, talvez fosse um caminho mais seguro. Mas eu comecei a fazer ainda muito cedo, chat. E aí a fazenda muito cedo me atrapalhou, na real. Eu vou ter que caçar, mano. Então agora com o maluquinho ali eu vou dar uma busca na caça. A gente vai otimizando os medos aqui pra onde errar. Precisa de mais doido também. Tem que fazer lanceiro pra combater a montaria. Pois é, os lanceiros é o caminho. Só que o lanceiro é caro. Nossa, gente, tô sem ovelha nessa. Pelo amor de Deus, preciso de ovelha. Tô sem ovelha? Fudeu, mano. Vamos ver. Talvez eu deve escolher outro marco. Então, o segundo marco, ele me dá cura, né? Cura pra galera que fica ao redor do marco ali. Puta que pariu. Pior que eu tô na crise da ovelha, né? E não tem nem caça aqui também. Caralho, eu jogo tronco muito, mano. Jogo frutinha, mas não me deu nada. Puta, jogar sem ovelha, fudeu, mano. Vai dar ruim. Vai me faltar comida de novo. Não, isso aqui já deu. Agora apareceu as ovelhas. Tava escondida. Elas estavam escondidas, chat. Elas estavam com medo. É, mano. Mas é que, então, o meu problema... Eu queria fazer mais predinhos de tropa, mas o meu problema, no momento, tá sendo a falta de recursos, entendeu? Se eu conseguir mais recursos, vai ser meu plano mesmo. Começar a passar a galera pra lá. Dois ali. Três. Mantenha o aldeão. Beleza, vai lá. Minha de ouro já vai ali. Eles já estão ali passando a fome, velho. Já vai acabar as ovelhinhas de novo. Vou ter que antecipar a volta dele, porque eu tô sem ovelha. Já não tem espaço. Isso, preciso procurar caça, mano. Já deu de recurso. Deixa eu ver. 400, 200, 400, 200, 300, 300. É, são iguais, mano. Então, tipo assim, então os arqueirinhos que eu faço early aqui saem mais barato do que fazer o bagulho de arqueria, entendeu? Eu só preciso causar problemas pra ele, né? Não preciso necessariamente... Ah, mano, mas sabe o que eu posso fazer na real? Preciso de mais madeira. Então, agora já tá na hora de começar a mandar a galera pra madeira. Já tá na hora de vocês fazerem mais uma cabaninha. E o outro... Mano, é isso. O que eu vou fazer é o seguinte. Começar a murar já as paradas, entendeu? Até porque eu não estou preparado. Se tem um local de caça ali no meio, talvez eu pudesse pensar em ampliar... Não, preciso, na verdade, de madeira também. Então pode vir uma galera pra madeira, pode voltar a produzir aldeão. Manda pro ouro. Não posso que me falte a madeira. Vou tirar a pegada de madeira. Ó, de novo, olha os meus recursos, mano. Eu não tô parando com aldeão. Aldeão tá na fila, velho. Eu tô com 24, 15 e 125, mano. É muito pouco, velho. Agora daqui eu puxo outra muralha pra cá, puxo outra muralha pra cá e eu deixo um V mesmo. Por mais que tenha um buraco na muralha, não tem problema, porque já vai ser o suficiente, pelo menos, pra afunilar os caras, né? Agora eu preciso juntar recurso pra subir. Eu já quero subir uma cabaninha, pelo menos, entendeu? Teoria, madeira, tem que começar a entrar mais rápido agora, né? Falando em madeira, eu vou tirar uma galera do ouro, viram os trabalhadores, aumenta a linha de produção, tem uma galera parada, isso não pode acontecer. Vem pegar a carne. O maluco em top de batedor no mapa, né? Fechou, mano. Sete minutos com doze, pelo menos, em teoria já deveria dar pra passar de era, né? Alguma coisa eu tô errando muito. Acelerar a busca por comida aqui. Bom, fecho aqui, fica uma aberturinha ali naquele canto, eu já fecho também, beleza. O ouro tá meio longe, mas tudo bem, não tem problema. Nove, dez, treze, trinta e cinco. Show, mais uma casinha aqui. Vai acabar os carneirinhos. Tem uma zona de caça aqui, mano. Então é o seguinte. Já vamos pra lá. Quanto tempo de ouro ainda? Tem quatro caras de ouro pra ser farmado aqui, beleza. Três pessoas paradas, cara. Ele pode vir caçar, porque eu sei que carne vai ser o trabalho agora. Tá, bastante ouro aqui na mão, então eu posso tirar os caras do ouro e mandar eles pra madeira. Parou a produção de aldeão. Caralho, que raiva, mano. Fecha onde o batedor tá passando? Ele tá passando por onde? Beleza. Tá, cometi um erro, guys Cometi um erro, cometi um erro Eu não devia ter derrubado esse muro, não Devia ter miado mais eles antes disso, tá ligado? Mas tudo bem, não tem problema, não Errinho 6 Vamos colocar a mensagem completa Garante aquele ponto de mercado pra você Fecha a passagem O ponto de mercado é esse aqui, né? Tá Mas caralho, você tá falando de um muro muito gigantesco, né? E aí Ah, nem fudendo, mano. Como ele viu? Tá, que boa. 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 Não é possível, mano. Mano. Caralho, eu não consigo, velho. Mano. Mas aí já me fudi, porque ali, ó. Dependia daquele ponto de caçada ali, né? Então eu vou ter que fazer uma tropa de lanceiro agora e tentar acelerar a caça ali. É tupi de lanceiro, velho. Não é a minha única defesa. Mas eu não tenho comida de novo, guys. Ó, e tu shield de ouro de novo. Vou fazer um mercadinho aqui pra comprar comida. Vou fazer um mercadinho aqui pra comprar comida, porque fodeu, mano. Comida me ferrou de novo, mano. Viu, mano. Viu o batedor dele em descobrir sua mina de ouro? Então ele já sabe que eu tô aqui, né? Não vi. Mas como que num mapa desse aqui, tipo, eu me... Quer dizer, no caso eu teria que pegar um desses construtores aqui e fazer, tipo, uma mini muralhinha assim, tá ligado? Tipo... Não, nem precisa de tantos. Pega um pedacinho deles. Faz, mano. Aqui até aqui. É isso. Boa noite. Travar eles aqui. Ó, ele avançou de era e eu tô preso aqui ainda. Então eu preciso de três fazendas com oito pra alimentar o que eu preciso de comida. Coloca um na pedra no início. Deixa eu tentar acelerar aqui na pedra, vai. Pô, só se foi isso. Eu comecei a acelerar o muro de pedra, porque, tipo, esses cavaleirinhos meia boca não chega, né? É uma alternativa mesmo. É uma alternativa mesmo. Ah, vai. Beleza, a briga aqui é vantagem minha, mano. Ó, ele tá tentando me puxar, ó. Eu não posso deixar ele me puxar, mano. Se ele não me puxar, beleza, a treta é minha. Ó, ele tá tentando causar distração, ele não vai conseguir. Não tem problema, mano. Pronto, cercamos. Beleza, ganhamos, manos. Afunilamos bem os caras, velho. É isso, o prejuízo agora foi todo dele, mano. Eu perdi muito pouca tropa. Agora tem esses dois malucos aqui que são brabos, mas tudo bem. A gente vai acabar com eles ali. Beleza, a cabalera dele não tem chance contra as nossas lanças se eles estão afuniladinhos assim, ó. Boa, caralho. Vambora. Tem 19... Ai, caralho. Por isso que eu não tava esperando, não. Tem que ficar de olho, mano. Deixa eu mandar um lanceirinho aqui só antes. Coloca mais gente na pedreira pra segurar mais, porque os muros de madeira não vão aguentar mais, tá. Na verdade, eu vou dar um corre no ouro agora. Preciso fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ah, preciso fazer mais aldeão, mano. Vou começar a subir os muros... Então, mas antes de subir os muros de pedra aqui, eu vou subir os muros de pedra lá embaixo. Beleza. É aqui o canto que eu quero. Vou subir uma muralha de pedra aqui e vou botar esses caras aqui pra pegar ouro, entendeu? E na muralha de paz, essa galera ali não vai conseguir me pegar. Beleza. Beleza. Vou trabalhar sem comida, mas agora eu tô sem nada, né? Deixa eu pegar um pouquinho só pra fazer cinco cavaleirinhos. Calmou, calmou, sem empolgar, sem empolgar. Briguei de todo mundo, caralho. Recua, 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 recua. Ó, ele tá vindo com a arma de cerco agora, ó. Agora a gente vai bater, vai. Recuou, 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 recuou. Vai. Funilados, ó. Funilados, vem. Caralho, aí, fudeu. Fudeu, acabou, perdi. Putz, perdi, chat. Nossa, perdi, velho. Não! Perdi. Perdi, perdi. Acredito nisso, mano. Vocês avisaram, chat. Vocês avisaram. Vocês quiserem mandar que eu avisei, né, chat. Vocês podem mandar porque vocês avisaram, mano. Vocês avisaram, velho. Vocês avisaram que eu tinha que ter subido o muro de pedra, mano. Eu subi o muro de pedra aqui pra galera garantir o ouro, mas eu não subi o muro de pedra na cidade. Eu não preparei cavalaria. Eu não imaginei que eles iam acelerar tão rápido. Nossa, velho, nossa. Vocês me pegaram... Nossa, velho. Esses caras me pegaram muito de calça riada, mano. Não vou nem encanar que essa aqui já era, já. A real, o cara ganhou com uma unidade. Agora, o que eu tinha que ter feito? Preparado uma cavalariazinha reserva aqui, ó. Já que os lanceiros estavam segurando a base. Cara, mas que equívoco, cara. Mas que, 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 que erro. Que erro. O cara já mandou até os padres aqui, velho. Caraca, mano. Mr. Crumon, vale mais a pena você assinar o Game Pass, mano. Cinco conto, primeiro mês. E você tem acesso ao game. Eu acho que, no quesito da economia, é o mais barato. Sem sombra de dúvidas. Ah, chat. Vai no alce nos inícios enquanto pega as ovelhas. Porque depois que acabar os alces, toda hora tem comida ainda base. Começar nos alces? Não, é uma ideia. Juvenil, Juvenil. Pelo menos ficou cheio de... Enchi o meu rabo de ouro. Talvez eu esteja exagerando também um pouquinho na coleta de ouro, né? É que o ouro é versátil por causa do mercado, né? Deixa eu ver só. Eu finalizei porque eu queria ver na linha do tempo. Ó, com 10 minutos ali. Ele tava na minha frente já em contagem total de unidades. E aí? Obrigado.